Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Boa tarde a todos, você já está curtindo, compartilhando e acompanhando o programa Conexão, o programa da Prefeitura Municipal de Tapes. Hoje no programa, nós vamos acompanhar os melhores momentos de uma transmissão que foi histórica. Pela primeira vez na história, nós conseguimos transmitir numa parceria da Prefeitura Municipal de Tapes com a Lagoa TV, o desfile de 20 de setembro. E agora, nós vamos acompanhar as imagens do dia 20 de setembro, os melhores momentos e também um trecho de cada piquete que passou aqui pela Avenida Assis Brasil e fazer um balanço de como foi o desfile. Estimativa da Brigada Militar Guilherme Shinoff é que mais de 1.200 pessoas desfilaram a cavalo, no caminhão, dançando, fazendo churrasco, enfim, levando a tradição e a cultura rio-grandense aqui na Avenida Assis Brasil. O teu balanço, na minha opinião, foi um sucesso pela base educacional e a grande participação das crianças também nesse desfile. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde a todos os amigos no programa Conexão. Um belo desfile, né, Voltaire. Muita adesão, muita gente. Da minha visão pessoal, foi um dos desfiles mais bonitos que eu já prestigiei aqui na cidade. E vou deixar os parabéns a todos os piquetes que participaram, que realmente fizeram um trabalho muito lindo. Lembrando também que nessa transmissão ao vivo, Guilherme Shinoff, nós tivemos a maior audiência da história do Conexão, mostrando que realmente o povo gosta da tradição, mas gosta também da tecnologia, de fazer esse acompanhamento, né? A tecnologia tá aí, né? A gente não pode fugir dela, tem que aproveitar. E, contudo, a gente conseguiu entregar pras pessoas, não só na Avenida Um Belo Desfile, como entregar na sua casa aí um desfile espetacular, que foi o nosso desfile de 20 de setembro. Outro balanço que eu faço aqui com a Neila, que foi a voz da Avenida, representante também, tradicionalista, escolhida pelo CTG e pela Prefeitura na passagem dos piquetes. Quero fazer um balanço sobre o que tu achou do desfile, num dos momentos mais marcantes que a gente vai mostrar aqui na edição também, momento que tu te emocionou com a passagem dos teus familiares exatamente em frente aqui à central de transmissão, à cabine também das autoridades. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde a todos. Realmente, é motivo de muito orgulho e muita emoção assistir esse belo desfile, ao qual eu só tenho a parabenizar a patronagem, os piquetes, a Prefeitura, porque a gente sabe que um só não consegue fazer tudo. Então, só a união de todos que faz com que esse evento se torne grande e que no próximo ano seja ainda melhor. Essa é a nossa expectativa. São Pedro ajudou, o dia está bonito e o centro já começa a encher. A importância do dia 20 de setembro em mais um ano seu. Aqui é o quinto como prefeito, né? Quinto, 20 de setembro, né, prefeito? Bom dia, prefeito Silvio Rafael. Tudo bem? Bom dia, Voltaire. Bom dia aos telespectadores. Eu acho que é um momento muito importante, eu acho, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, onde a gente consegue mostrar as nossas virtudes de luta, as nossas virtudes de qualidade, de vida, inclusive, do gaúcho, onde o gaúcho é diferenciado. Então, se nós olharmos para o momento atual do Brasil e tu vê que o que está acontecendo a nível de Brasil e os gaúchos, parece que nós somos um povo meio rejeitado em Brasília. E por sorte, essa rejeição, talvez, a partir do momento que nós tivemos vários presidentes e esses presidentes deixaram marcado o Brasil, pelas leis trabalhistas principalmente, com Getúlio Vargas, né, Jango, enfim, e que depois não tivemos mais a sorte de ter mais lá um presidente, o que que aconteceu? Nós ficamos um povo meio que rejeitado. E essa rejeição ajudou os gaúchos porque nós somos distinguidos pela qualidade, pela ética, onde um ou outro, né, cai naquele enredo lá, o resto são gaúchos bons e a gente tem sorte de estar aqui nesse povo que luta bravamente, né. A Revolução Farroupilha foi criada, né, a gente tem que reviver isso, porque o imposto era muito alto, o imposto e a importação do próprio charque, enfim, havia um desconforto com os gaúchos, os gaúchos se levantaram aqui e fizeram aquela luta. Hoje nós temos uma carga de impostos muito mais alta do que daquela época. E hoje nós continuamos lutando, lutando contra as leis absurdas que estão acontecendo, contra esse estado burocrático que a gente enxerga todo dia aí, em qualquer atividade que tu vai fazer. Então aqui no município, na base, ou todos os municípios, nós tentamos desburocratizar isso e criar um jeito de tu poder abrir uma empresa, de poder, enfim, ter uma atividade mais rápida e mais legal. Uma boa tarde, nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia, com mais uma edição do programa Conexão, aqui na Lagoa TV, o programa da Prefeitura Municipal de Itapes. Conexão 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 Conexão